O que é isso? Tão saindo de arco Tão saindo de arco Tão saindo de arco Não tem nada E já achei um arco Acabou de começar praticamente Essa base eu fiz ontem Só a base e a gente... Pegou, fala a verdade Furdei a base Cara, coitado, eu dou a cara Ele tava com a fogueirinha Não tinha nem telhado a base Tudo de tete Levanta ele, levanta ele, a moral Acabei de começar Tchau, peguei dois U7 de roupa Um arquinho Só que eu perdi O cara de refliceme Ainda tá Tira o transitivo O cara que eu vi aqui Tava de refliceme Tava de refliceme O cara que eu vi E a gente vai Tava de refliceme Tava de refliceme Mais uma calça Calça? Ok Estou achando coisa e lugar para guardar Coisa que eu tenho aqui Faço Caralho, tu achou trap? Achei Aí God Essa espada eu vou levar A espada que dá no pote do nego Derruba Caioca Capacete ao todo Uma calça E uma balaclava Achei Achei Não abriram? Ah, os caras devem estar mirando lá Não não, está tendo 30 aqui Deve ficar escondido É só pegar o resto Vamos colar lá na casinha Vamos colar lá na casinha Eles estavam dentro E os caras da Bolt estão no morro lá, será? Não, acho que era eles Nossa Ele está de coca de lobo que estava com Bolt Mas quantos que era? Era dois Dois Um de rasméis e um de coca Nossa O cara O cara atrás O cara atrás O cara atrás É 12.34 É 12.34 É aí É aí Vai de uma quem Ah Me viu me viu esconde lá esconde me mata esconde eu fui pra você tô deitado consegue me levantar? calma abaixo da escada calma não vai dar não acho que deve ser mataram vai 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 calma 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 nossa eu precisava ver onde ele está peraí calma minha vida ta caindo calma 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 Ele tava no... Você matou ele, eu escutei Matei o outro! Boa! Tem você? Tem mais um, tem mais um Pega o refluxo Não tô achando 15 segundos Peguei Boa Pega tudo, pega tudo Peguei, peguei Porque eu não sei Peguei o outro Tinha que esconder um refluxo Pelo menos Eu não tô achando o outro refluxo, Sam É três? Mano, eu matei três caras, velho Não, tem mais um lá... Não, eu matei dois, na real Tem um lá dentro Tem Eu não consigo achar o corpo do outro Tem uma coisa pra mim aí? Tenho 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 doze Você tá comigo aqui? É, eu tô só... Cuidado que o cara tá aqui dentro Ah, não, vem até Cadê, cadê, cadê? Vem, 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 vem Dá pra ser Tá na onde? Tô aqui, no cantinho Volta, vem Dá a volta na casinha Ah, tá, filho Não, o cara tá aí dentro Eu tô correndo? Eu tô fora Tô correndo Vem, vem, apaga, apaga, apaga Ó, doze Crossbow Seringa É, isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso aqui Vaza, 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 vaza você Chegou tudo? Mano, tenta Aqui, aqui, ó Você tá sempre aqui, ó Aqui, 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 ó Aqui no chão Aqui, 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 aqui Ó, metade Ó, cara Ó, eu vou vazar Vou vazar agachadinho Vaza, vaza, vaza Peraí, munição, munição Cadê tu? Ó, tô na tua frente, ó Dropei metade Na tua frente Chegou? Peguei, peguei Tô vazando Será que ele tá lá dentro? Ele tá, tem um lá dentro ainda Só um pouquinho Que é, só um Não dá pra ver direito, né Por aqui Ó, quebrar, hein Parece que quebrou, né É, aqui, ó Se sair, eu vou pipocar Acho que ele tava fora, pô Vai acender, vai acender E ele vai aparecer Acho que eu tô vendo, hein É, metade? Obrigado pelo milho Metade a portinha Vambora, pega tudo aí Vambora Hardcore isso aí, pô Hardcore isso aí, pô Coitado, bicho Adeus Ah, você pegou desse quadrado aí? Não, a M2 não Peguei dele Tô vendo, tô vendo Tá do lado da... Da TES, vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele não viu aberta a porta Não tava aberta Não, aqui, eu não tava aberta porque eu não tinha vasilina no gerador Tá quitado Que porra é isso aí? É pra você pegar do frente Ah, eu esqueci, pô Por que que ela tá pitando essa porra? Tá recebendo energia, não? Olha, as metade segura o sangramento, velho Não, não sai desse aí, não Hum? Esse aí não dá sangramento, não Dá sim Sem roupa, dá Agora a questão eles ir pra cá Ah, tô vendo um corpo ali, ó Esperar eles ir pra cá Tem como voltar, tem Quem é aqui? Cantou, cantou, cantou Ah, a saída da base, né? Cês ficam nesse canto aí, ó É um andar que tá indo Hã? Vem pra cá, ó Ele tá pra esse lado aqui Não tá escutando nada, mano Muita gente falando aqui Me dá um pezinho Peraí, peraí Ele tava aqui, ele levou um bala pra baixo aqui, ó Ali, ó Ali, ó Vavá Fala a direção aí Ele é 170 Aqui, ó Bem perto dessa árvore aqui, ó Um baú aqui ainda Guardando Tá entalcando a gente, ó Aqui, ó 170 Morreu pra cá É, ó Tem baú aqui, me dá pezinho Pézinho aqui Aí, ó Pra esquerda, pra esquerda Volta, volta, volta Vem perto da árvore Vem no tronco Tem dois corpos aí, né? É Por isso que eu vi a... Bala Tendo que apitando aqui, né? Raíju e Kaiju É o... O mesmo cara Ele veio buscar as paradas Tem nada Precisa entrar aqui Tem madeira aí? Tem não Chama a atenção deles, hein? Se ele tá no assento, ele faz Aí, Alphine Sinalizador faz o que, ó Sinalizador? É Só... Na hora que é ativa, acende É É Vermelho O voltão tá com... Vira Tem muita munição, tá por velho ou não? Tô com... Cinco... Quero chamar a atenção, quer ver? Vermelha E uma azul Qual minha última atenção aqui? Tá Vou fazer o assento tirar em mim Vendo qualquer coisa, troca por qualquer coisa É Sua, acho que acabou Ai, ó Tô comendo que eles não saem Daí, subiu lá em cima, lá em cima Daí, subiu lá em cima, lá em cima Tão cinco... O bagulho de... Vai chegar de novo Não, não, deixa eu chamar a atenção pro... Pro Daniel lá, pô E isso? Me assusta, filha da... É ele aqui, ó Tá, acertei É ele vindo? É você, né? Um destino, um de alto Acho que ele vai vir pra casa, eu acho Tô returando a venda aqui Você tem flash, Alfa? Não tenho nada, velho Só tô de doze Consegue vir me dar flash aqui, ó No portão de cá, ó Caralho, achei que era uma bomba, velho Que tu jogou ali, moleque Tu me mostrou Onde é que cê tá? Fechou a porta na hora É, eu falei Pelo menos eu expondo lá dentro, sozinho Fica aqui, ó Ele tava lá em cima, lá, ó Não dá cara não, velho Fica aí Deu um peito Ó, ele lá, ele lá, ó Dá pra lá Deixa ele vim, deixa ele vim Deixa ele vim Você tá muito, cavala, velho Vem me dar flash aqui, ô, Danilo Por onde? No portão de cá Onde que ele tava? Ele tá lá em cima Ele tava pra lá com a Argentina Pra lá com a Argentina? Pra lá com a Argentina? É? Sei lá se é Argentina Eu acho que é Ah, tem mais uns bagulho pra te dar aqui também, ô As portas de metal aqui, ô Deleu, velho Só deixa eu ver aqui se vai vim cara agora que eu mandei o bagulho aqui Eu já levo aí já Eu pô, tem quem atirou É, cara aí, cara aí É você aqui, é o Daniel Tem cara aqui pra caralho, velho Eu tô falando Vai dar, eu acho Amorito Ele vai querer pegar meu último É o Gordito Sabia que era ele Ele vai querer pegar Se vim é só um, dá boa Aí, ô, Gheret, tu tá lá na parte de baixo? Se vim é só ele, dá boa Só os atomiza nível 3 Quê? Vou usar atomiza nível 3 e rápido que eu vou Só craftar E aí, você atirou da onde? Não, eu acho que foi do Ru Vai lhe falando aí, ô Foi pelo Dome E ô, vem F11, atirou Me deu uma flecha fechada com razzmed, pô Foi eu, velho Tá achando que é o cara? Tá achando que é o cara? Me deu uma flecha fechada com razzmed, pô Foi eu, velho Pô Passa da... Olha lá, ele falou que cê dá A flecha fechada, cê toma dedo Não, cês tão, cês tão, cês tão tirando meu loot daqui É massa, né? Deixa eu só usar aqui Aí ele já deu o Codal Já deu? Deu, deu Ai, tá vindo Tá vindo? Eu acho que sim, eu escutei ele pulando aqui Então eu vou... ah, peraí Aqui tá ruim Aqui tá ruim, mano Era bom se vocês ficassem nesse quadradinho perto do corpo do... Então, mas o problema é se eu ruxar ali e ele me vê, velho Vou ficar aqui, ó Será que ele... será que ele tá perto do portão, já em cima? Tá lá em cima, ele lá me vendo, ó Olá, manito Ele matou os cacos daqui de... com sete de placa Morreu, cara? Morreu, mano Ô, se liga, voval É legal Muita vez que eu não sei que tu despelado, não, mano Relaxa, mano Poxa, não é, filho Porra, mano Se não... O primeiro maluco que eu pego na sempre, cara Mas ele é de outro jeito Não, não Já foi uma pá de pelado aí na sempre Nesse tempo Não, eu só tô dando a calma, mano Se quiser continuar fazendo, faz Porque o bagulho eu não tenho necessidade Eu, na minha opinião, tá ligado? Mas se tu achar que é de boa, demorou, porra Pessoal, acho que não tem necessidade de gastar o recurso no pelado Tá ligado? Manito Eu sei, man Ele cai fora? Não tô falando o que tá fazendo toda hora Opa Ele falou alguma coisa Sobrando o portão Pra cá? Tá vindo em mim, tá vindo em mim Oi, manito Não mata, manito Não mata Como não morreu? Como não morreu? Olá, manito Olá, manito Ele tava... Olá, mano, você aqui? Olá, mano Desculpe, manito Ele tá com duas M2, parece Duas M2 Sorry, manito Você tá falando eu? É Espera, manito, aí afuera Espera O problema é aqui Outra vez, manito Filho da puta Que tá fazendo com você? Não, não, não Não, manito Tem outro cara aqui, mano Manito Manito Não, manito Eu sou amigo, manito Ele tá droppando tudo Eu sou amigo, manito Ele droppou M2, parece Peraí Peraí, tem um gordinho Tu tá droppando um monte de coisa aqui É Ele tá droppando tudo pra você Mas será que ele vai me levantar? Você está traicionando o filho da puta Eu sou amigo, manito Sorry, manito Morri Não mata, manito Ele? Ah, eu morri de frio, mano Ele droppou tudo lá fora, velho Não, me mata, manito Ele tá com 12 M2, ô, Daniel Vai, Daniel Ele tá miado, velho Não, manito Ô, manito Mano, ele tá sem capa, velho Um HMS, ele morre, mano Tem uma Tem uma Levanta Ah, não, pô Levanta Já era, pô Pega e pega e sai correndo, filho Não é isso aí, eu vou pegar e me doi Pega e sai correndo, velho Matou? O cara tá muito freeloot, mano Eu vou pegar o que me doi